Música Dinheiro é importante, a gente precisa hoje, mas bota a alma e o coração e o carinho acima de tudo que é uma receita para o sucesso. Música Já imaginou abandonar a vida agitada na cidade para morar no campo e investir no turismo rural? Foi o que fez uma família de Curitiba que o Agrotour foi conhecer. Depois da aposentadoria, eles montaram o espaço para receber turistas em Campina Grande do Sul, na região metropolitana. Na Vila Lavanda são realizados eventos e servidos piqueniques ao ar livre e com uma vista incrível. O diferencial está na dedicação da família que prepara tudo com muito carinho. Olha só! Olá, nós somos a família Fontana, Pouzani, Magalhães e hoje convidamos vocês a conhecerem a Vila Lavanda. Sejam todos muito bem-vindos! Música Minha mulher estava se aposentando e a gente se programou então para comprar uma chacra e ela na aposentadoria viria a morar, eu também, mas continuaria em Curitiba. Então esse era o plano inicial. Eu trabalhei com educação toda a minha vida, me aposentei na área de educação e um pouquinho antes de sair a aposentadoria, de dar certo, nós começamos a procurar aqui, procurar uma chácara. E depois de uma busca de quase dois anos, quando nós visitamos aqui, foi paixão à primeira vista. E a gente começou assim de uma forma muito tranquila, a gente fez a reforma do salão, a gente começou a horta, construiu um galinheiro, tudo assim pensando em que em algum momento isso aqui ia estar recebendo pessoas. Nós buscamos primeiro qual seria o espaço mais aconchegante na natureza. Então fizemos o espaço das araucárias lá embaixo. Aí eram poucos piqueniques, então eles supriam a necessidade. Com o tempo a demanda foi aumentando, então nós fizemos mais um espaço que os nossos clientes batizaram de Jardim Secreto. E, bom, e aí a coisa também foi aumentando um pouquinho mais e a gente criou esse espaço aqui do DEC também. E como Curitiba e a nossa região faz muito frio, venta, chove, nós tivemos a necessidade de espaços fechados. Então reformamos o galpão, que era o antigo galpão dos cavalos, e fizemos lá uma sala de eventos com a cozinha e onde a gente pode servir as pessoas em dias muito frios. E depois, agora por último, esse espaço aqui anexo ao DEC, que também é fechado e tem lareira, então dá para ficar quentinho no inverno. A gente está sempre nesse processo de reforma e de ajeitando as coisas. Começamos a fazer esse projeto que hoje é o Vila Lavanda, projeto profissional, a gente está engajado de fato em fazer isso aqui virar uma empresa. Mas ela tem essa característica de ter agregado a família num projeto de vida novo e num projeto de atender e receber pessoas de uma maneira bastante especial, bastante cuidadosa. A nossa intenção é que as pessoas tenham uma experiência bacana aqui, quer seja gastronômica, quer seja uma natureza, curtindo aqui as montanhas, o local. Quer seja no relacionamento conosco, trocar ideias, conversar, bater papo. A gente tem a experiência de encontrar pessoas muito bacanas, pessoas que vêm aqui, têm um dia relaxante, tranquilo, gostoso e nos agradecem muito por isso, ficam encantados com o lugar e a gente fica muito feliz. Bom, o que a gente faz aqui, o que a gente oferece para as pessoas que querem conhecer a Vila Lavanda? Primeiramente é a parte gastronômica e aí então nós temos os piqueniques, a gente faz piqueniques ao ar aberto, quando tem sol eles são debaixo das araucárias. Quando chove nós temos espaços fechados, temos o salão, temos a casa vermelha e essa aqui é a casa do deck. A grande parte dessas comidinhas que a gente faz são feitas pelo Anderson, que está virando o nosso chefe e cada um de nós trouxe uma receita. Por exemplo, o Geraldo fazia panqueca desde que as crianças eram pequenas e isso virou uma tradição lá em casa. A minha mãe sempre fazia bolachinha com a gente quando éramos crianças e nós fazemos as mesmas bolachinhas aqui, só acrescentamos a de lavanda, que naquela época não tinha. E como fazemos em família, tem sempre muito amor envolvido em tudo, muito carinho, nos detalhes e em tudo que nós fazemos. Nós levamos muito sério a alimentação e o que nós servimos aqui e buscamos sempre produtos da região. Então os nossos vizinhos produzem o leite, o queijo, salame pegamos aqui perto, o mel também. Tudo que nós não conseguimos aqui da região, a gente vai um pouquinho mais longe, mas de preferência é da nossa comunidade mesmo. E produzimos tudo aqui, é tudo feito aqui, não vem nada de fora. Também, se a pessoa quiser programar um almoço, uma festa aniversária, alguma coisa, a gente tem um cardápio que a gente pode oferecer para as pessoas. Nós temos salgados, que é o quiche de grão de bico com cogumelo, omelete, o tomate seco, pão de mandioca de fermentação natural, o queijo e salame, a panqueca que dá para comer tanto com doce quanto com salgado, o pesto, os doces, daí a crostata, bolinho de cenoura, que não leva farinha, só farinha de aveia. Doce de leite nós fazemos aqui no fogão a lenha. As bebidas são, na chegada já tem água saborizada, água normal e depois no piquenique nós servimos o café, o leite e o chamate. Nós temos alguns espumantes e alguns vinhos, se por acaso as pessoas quiserem. Além da parte gastronômica, nós temos a possibilidade de as pessoas dormirem aqui na chácara, querem passar o final de semana. Nós temos a casa do DEC e também, ocasionalmente, a casa vermelha, que é uma casa um pouco maior, mais antiga, mas um pouco maior. A casa do DEC, que é onde a Julia e o Anderson moram, é uma casa que foi totalmente reformada, uma casa nova, ela tem duas suítes e um mezanino, então cabem tranquilamente seis ou sete pessoas. Tem uma banheira de hidromassagem, é uma casa que tem lareira e está toda equipada para um final de semana que a pessoa queira passar aqui. No pátio a gente tem um fireplace, é um lugarzinho que dá para fazer um foguinho, com três redes e, do lado desse fireplace, tem o DEC, que tem a vista para toda a propriedade, o Aras vizinho, tem cavalos ali e a Serra do Ibitiraquiri, que é uma serra muito bonita, com vários picos, inclusive o Pico do Paraná. Em relação às atividades que as pessoas podem fazer aqui, nós temos os passeios, as caminhadas, temos a plantação de erva mate, que pode ser conhecida lá na outra fazenda, e, se a pessoa quiser, temos também passeios a cavalo. Nós temos uma horta, a gente começou a construir uma horta, essa horta fornece alguma coisa para a gente, e do lado da horta a gente tem um campo de lavanda, e aí é uma atrativa à parte, onde as pessoas vão lá, tiram fotos, e fazem um momento de descontração no meio das lavandas, que é muito bacana. Música Eu sou advogada de formação, eu trabalhava num escritório grande em Curitiba, trabalhei por seis anos, fiz um mestrado, segui a carreira, estava já no caminho de ser sócia desse escritório, e daí veio a pandemia, e foi questionando um pouco a vida do salto alto, de trabalhar dez horas por dia, de não ter muito tempo de ver a família, de seguir o ritmo da vida, sem parar, um pouco para respirar. Depois de um ano aí, de muita reflexão com meu marido, muito planejamento também, a gente decidiu fazer essa transição, e a princípio era só para pedir demissão, continuar do escritório para ter mais tempo para começar a tocar a Vila Lavanda, e continuar advogando. Fui gostando, o Anderson foi começando a cozinhar, e quando a gente viu, daí essa parte já não teve mais nem tanto planejamento, a hora que a gente viu, a gente estava já aqui, alugou o apartamento, passou um ano e meio reformando a casa aqui, que é a nossa casa aqui de cima, e parece que quando a gente acordou um dia, a gente estava aqui já, sem advocacia, sem os problemas da cidade grande, morando aqui nesse pequeno pedaço de paraíso. A parte financeira, então, eu organizo, e eu gostei tanto, deu tão certo, foi indo tão bem, que então hoje eu sou planejadora financeira também, fiz essa dupla transição de carreira. Desde o primeiro contato das pessoas com a Vila Lavanda, a gente quer que seja do jeito que a gente fala, com carinho, então, eu faço toda essa parte, que dá muito trabalho, porque agora que a gente está crescendo, são muitas mensagens, cada pessoa que vem, às vezes, e posta, vem um monte de seguidores novos, vem um monte de mensagem, então a gente vai ali, um por um, conversando, ver que deu certo, hoje a gente bateu 6 mil seguidores no Instagram, a gente começou com 127 seguidores, então, escutar as pessoas falando isso, e ver onde a gente chegou, é uma emoção realmente, assim, muito, muito grande. Esse tipo de programa me atrai porque você consegue uma conexão muito legal com a natureza, com as pessoas que oferecem o espaço, e você consegue se reenergizar, vamos dizer assim, além de aproveitar os prazeres da boa mesa. Você tem um espaço exclusivo, personalizado, com produtos, assim, que são diferenciados, então, eu acho que hoje em dia, eu, particularmente, procuro esse tipo de prazer. Tem receitas, tem memórias, tem histórias familiares, que você abre seu espaço, o seu estilo de vida, para poder proporcionar para outras pessoas uma experiência única, e isso é legal. O que eu gostei foi a profundidade das pessoas, porque eu gosto dessa coisa mais profunda, das infinitas possibilidades, e gosto de ir para o lugar sem muita programação, para viver esse inesperado, né? Então, eu vejo o capricho no detalhe que ela abordou o guardanapo, sabe? Que está sendo servido aqui em meio à natureza, algo tão refinado, tão profundo, né? E envolve toda a família, envolve o marido, o marido faz as panquecas, o genro, a filha, todos eles estão envolvidos em um único propósito, com um único olhar amoroso, de te recepcionar na casa deles. É incrível, né? Incrível. Tudo é muito bonito, o carinho das pessoas com que nos receberam. Você se sente realmente em casa, né? É uma festa, vira uma festa, né? Muito lindo. Tudo muito bonito, o lugar e as pessoas. Uma recepção incrível e eu vou voltar muitas e muitas vezes, com certeza. A gente está localizado no município de Campina Grande do Sul, na zona rural. A gente passa a sede da cidade, né? E pegamos a rodovia que nos leva aqui à Vila Lavanda. Nós estamos a mais ou menos sete minutos da igreja da Amanda Saia. A gente só atende os nossos clientes a partir da reserva, né? Então, nós temos o Instagram, né? Que é o Instagram Vila Lavanda, Vila com dois L's, né? E ali, então, entra em contato com a Júlia, que é a pessoa que vai fazer todo o atendimento e explicar como é que funciona, enfim, passar todas as informações necessárias para a pessoa saber o que nós estamos oferecendo. Era um sonho mesmo, meu e do Geraldo. Mas a gente queria ter uma chacra, um espaço gostoso que pudesse receber as pessoas. Mas a gente não sabia como que ia ser isso. E a coisa foi acontecendo aos poucos, de maneira natural. E agora a gente está nesse processo de aprender como que é isso, como é que a gente serve, como é que recebe. E aprendemos rapidinho e estamos aí bem felizes. Nossa maior preocupação, assim, né? Quando a gente começa, quando a gente posta tudo e tem um primeiro contato, a gente quer que elas se sintam em casa, né? Então, a minha preocupação maior é alguém chegar e não se sentir isso que a gente faz, né? Com tanta emoção, tanto carinho. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Então, corre lá no canal da TV Paranaturismo, no YouTube, na playlist do Agrotour e veja muitas opções de turismo rural aqui do nosso Paraná. A gente se vê no próximo programa, hein? Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri